Olá Tolkien Talkers! Hoje vamos fazer o unboxing deste pop que veio nas asas do vento. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam-se ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje vamos fazer o unboxing do mais recente lançamento da Funko do Senhor dos Anéis. O que é este pop Rides? É o segundo da linha de Rides do Senhor dos Anéis. Sendo que já temos aqui o unboxing do Rei Bruxo montado na Felbeast. Vou deixar aqui em baixo o link na caixa de descrição. E para o segundo pop desta linha temos o Gandalf em cima de Gwairir. E agora, sem mais demoras, vamos lá passar ao unboxing. Tal como o pop do Witch King na Felbeast, a caixa é o dobro das caixas normais. Aqui de lado temos os personagens e aqui temos a última wave de pop do Senhor dos Anéis, no qual veio o Legolas. E agora vamos lá então abrir aqui a caixinha. Aqui atrás, já também como no pop do Witch King, que veio ao contrário. Temos aqui este background de Barad-dûr, da Torre de Sauron. E aqui temos então o nosso pop. Ele já vem com uma base de acrílico. E temos aqui o Gandalf no Gwairir. Tchau. 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 na caixa o nosso Gandalf vem com o cabelo ao vento e aqui está com o cabelo normal escorrido. Penso que falta um bocadinho de detalhe neste pop o pop do Witch King na Felbeast eu acho que tinha muito mais detalhes mas no entanto ele não deixa de ser fofo e é um pop, nós adoramos, não é? E aqui temos então os dois pop rights que foram lançados até agora do Senhor dos Anéis, temos o Gandalf e temos o Rei Bruxo, como podemos ver o Rei Bruxo, o pop do o Rei Bruxo é muito maior mas também as Felbeasts são maiores do que as águias nos filmes a diferença também é que o Witch King dá para ser retirado do pop e o Gandalf vem aqui mesmo preso na águia como podemos ver tem aqui os pezinhos atrás E é isto pessoal por hoje, ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso vocês já sabem, deixem like comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal e tem diversas formas de nos poder ajudar a primeira delas é seguir-nos pelas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Blog também podem seguir as páginas parceiras do canal e as outras formas, podem comprar livros através dos nossos links da Amazon subscrever a Amazon Prime Video também através do link do TT e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do nosso canal e financiar-nos sem qualquer compromisso todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição por hoje, ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho Tchau tosse Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti